E a feira de rua, a feira da madrugada, é aqui no Brás, rua Rodrigues dos Santos, ó, bem aqui em frente à igreja. Eu vou começar aqui porque hoje eu tô aqui na Praça Padre Bento, olha ali a praça! Esse é o canal do Fernando Carriel, se você gosta desse conteúdo já se inscreve, porque tem vídeo todos os dias. Então, vou mostrar essa feirinha que é diferenciada pra você. Ah, gente, agora eu achei o que eu queria! Juvenil! É até o 16, então? Até o 16. Quanto um conjuntinho desse aqui? 15, muito bem! Tá aqui, ela também tá toda enrolada ali. Bom, não vou... é vergonha, não tem problema, a gente vai seguindo aqui, mostrando mais. Aí vai chegar um som, olha, eu vou parar a gravação pra mostrar aqui. Esse daqui, olha só, vou falar bem pertinho aqui. Quanto, quanto é o cropped? 25, muito bem! E a calça? 25 também, olha aí! Esse cropped aqui, é quanto você falou? 15, olha só, a manguinha... A manga longa, então, é 25 e a curta? 15, 25 e 15, olha só. E a calça é poliamida. Se re, muito bem! Se re, que você falou o preço pra mim, é? Entrega nos ônibus? Sim, entregamos. Essa daqui é a mesma que tá aqui, né? É, só que aqui é manga curta, aqui é manga longa. Manga curta e longa, tá aqui, gente, olha só. Olha aí que bonitas! Temos essa aqui novidade pro ano novo, né? Pra tá em paz. Gente, aliás, você falou a coisa, irmão, que eu vou te falar. Gente, ele falou... Começou o ano 2021 em paz. Ele falou a coisa importante. Vou até continuar a gravação aqui, a partir disso aqui. Gente, eu recebi um e-mail, um áudio, na verdade, do WhatsApp, de um fabricante de tecido. Ele falou que não vai ter tecido pra final do ano. Vai ser difícil. Então, compre agora pro final do ano. Olha, ele falou de ano novo aqui, né? Compre agora, abasteça a loja pro final de ano, porque não vai ter. E se tiver, vai ser muito mais caro. Então, se você quiser um preço bom, abasteça agora. Deixa eu perguntar, você entrega nos ônibus a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças. Correios, não? Correios, ônibus. Agora está no meio de mais. Mas correio, entrega também. Vamos passar o contato, então. 11962284345. Tinti Modas. Isso, maravilha. Dado esse recado, olha aí, ó. Isso foi importante ele falar, hein, gente. Vai faltar tecido, porque a situação está complicada. E se tiver, porque ele falou, o fabricante é assim, ele é de tecido. Então, ele falou que o fio está complicado de encontrar. Uma série de coisas. Em breve, vou fazer um vídeo falando sobre isso aqui. Pra quem está perguntando por que está subindo, os produtos estão subindo no brás, aquela coisa toda, tá? Olá, deixa eu perguntar, essa calça está quanto? Essa calça está 35. 35. E essas cores são da calça? Olha, gente, 35. É aquilo, tem que comprar já pro final do ano, senão depois vai faltar tecido, vai faltar produto. Compre agora! 30 e... 35. Mas ela é um viscolinho? Não, vis... É uma viscose. É uma viscose, ó. Mas, ó. Tem... Só aqui, na moda do estilo, minha amiga. Ó, olha o elástico aqui, ó. Olha o elástico. Vastex. Tem o laço aqui, gente. Aí ficou bom. E essa blusinha, quanto? 30 e... Perguntas que vão me fazer enquanto eu mostro as cores aqui. Pra entregar nos ônibus, quantas peças? 10 peças, a partir de 10 peças. Correios faz também. Correios faz também, amiga. Então nós vamos passar o contato dela aqui. Como é que é o nome do Instagram lá? Arroba, modaschirley.oficial. Acesse. Ah, tá vendo? A menina já tá treinada aqui. Essa blusinha é a mesma dessa? É a mesma. É a mesma. É um crepinho, né? É um crep... Crepe, Georgette. Aquele bem fininho. Bacana mesmo. Vamos pegar, então, o contato, o telefone. É 11 9... 74853399. Maravilha! Tá vendo? Mas em breve ela já vai estar fazendo os vídeos dela também. Já tá, né? Pro Instagram. Já é a modelo lá. Olha aqui. Eu vou mostrar essa daqui que tem em bolso. Tem aqui. E aí o pessoal fala, mas Fernando, mostra direito essa calça. Vou mostrar. Tá aqui, ó. E aí, igualzinho essa... Você tá vendo essa aqui? Tem essas cores todas aqui. Todas essas cores. 35? Tá aqui. Ah, mas onde tá essa banca, Fernando? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tem uma banca de jornais aqui na praça. Padre Bento. Tá bem em frente aqui. E aqui é a igreja. Ficou tranquilinho? Tranquilo. Negócio fechado. Então, deixa um joinha pra mim que eu deixo um joinha pra você. E a gente, todo mundo, tá aí com o joinha. Vamos seguindo mais. Gente, olha o corta-venta que me pedem. Tanto de 20 reais. Aqui estão eles. E eu vou falar de preço. 20 reais, gente. 20 reais é sensacional. Olha o produto aqui. Vou mostrar um aqui na minha mão. Aqui, olha só. Corta-vento bonito. Bem feitinho. Ela é com refletiva. Ah, é refletiva. Olha só. Aqui da lateral. Olha aqui na manga. Olha o refletivo aqui. Tá aqui o refletivo. Aqui, New York, Paris. Aqui. Muito bem. Olha as costas aqui. Preto. Ah, mas tem outras cores? Tem. Tem bastante cores. Olha aqui, ó. Você vai girando aqui. Olha só. Tem muita cor mesmo. E aí, 20 reais qualquer um deles, né? Tem quantidade mínima para levar ou não? Não. A partir de 20 reais. Pode levar duas peças, seis peças. E aí, você entrega nos ônibus. Correios, não? Também. Deixa eu ver o cartãozinho. Eu sei que ela já está com ele na mão. Eu gosto quando o pessoal tem um cartãozinho na mão. Porque eu vou falando. Aproveito para mostrar aqui as outras cores também. Eu estou vendo que você tem a calça também. A calça é 20 também. Se eu quiser só a calça é 20 ou só a blusa é 20. E shorts. Estou vendo que você tem um shorts também aí, né? Levanta um para mim aí. Vamos lá. Levanta um para mostrar um shorts aqui. Vamos lá. Vamos mostrar. Enquanto isso, eu venho para cá. Não vou atrapalhar a moça que está aqui. Está até com medo da gente aqui, rapaz. O pessoal tem medo do YouTube? Olha lá. É Fran Modas. La Fran Modas. La Fran Modas. Gente, mas é o seguinte. Aqui está a igreja. Ela fica na praça, gente. Então, você tem que entrar lá de dentro da praça. Ela fica virada para a praça. Aqui eu vou mostrar. Essa aqui é a banca de jornais e revistas que tem na praça. Ela fica para o lado de dentro. E agora vamos ao telefone dela. Qual que é o melhor telefone aqui? Primeiro. 11-9-6-5-0-1-0-6-6-0. Agora que eu já assustei aqui. Olha, La Fran Modas é o Instagram dele. Já que eu assustei as moças. Vocês são de onde? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Conheço muito o Ribeirão Preto. Mande um abraço a todos os meus amigos de Ribeirão. Principalmente a Juliana. Ao Diogo, que apresenta o Hiper Saúde lá na Record. Já trabalhei lá de 2015 até 2016. Eu entregava os prêmios lá. Junto com o Chicó e com a Crede. Lembram? Vocês lembram? Então eu entregava. E eu ficava ali. Sempre ali na Crede. Adorava. Ali é a mesma loja. Ribeirão Preto tem um pinguim, né? Que é uma delícia. Ali do outro lado também tem a sua loja? Ah, eu vou lá já, hein? Eu vou lá. Essa é a Laframodas. Amigos de Ribeirão Preto, um grande abraço, hein? Estou na Praça Padre Bento. Lá de dentro, hein, gente? Não é na rua, não, hein? E estou mostrando jeans aqui da Lessa Jeans. Olha aí, Lessa Jeans. Uma é 35, 3 por 100. Essa aqui também? Também. Tamanho 36. 6 ao 46. E essa saia aqui? Saia Moda Evangélica, plus size. Tem tamanho? 38 ao 48. Certo. E eu estou vendo aqui, tem uma saia mais curta ali, que também é grande. Isso, plus size. Tamanho 44 ao 52. E aqui tem aqui um shorts, vários modelos. Tem outras cores. E aí, olha, estou vendo aqui, tem outras cores. Essa saia, por exemplo, é 30 reais, né? Olha aqui. Estilo também, estilo moda evangélica. Estilo, aquela moda evangélica cristã, secretária, né? Que está aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma 38, mas vai até o que número você... 48. 48. Lessa jeans. Vamos às perguntas que as pessoas nos fazem no canal. Quantas peças para entregar no ônibus? A partir de 8 peças. Correio, você entrega? Também. Aí, no caso, tem que negociar o preço. Negociar. Vou passar o seu telefone, Rita. Pode ser? Então, vamos lá. Estou mostrando aqui enquanto eu passo o telefone dela. 11981751666. Lessa. Underline jeans. Underline 18. Está aqui na Padre Bento. Gente, olha, fácil encontrar. Estou aqui. Igreja. Mas não vai pela rua. Vem dentro da praça, atrás da estátua aqui. Em frente aqui é o ponto de táxi aqui também. Não é fácil encontrar. Você, é a Rita e o Adriano também atendem, né? Isso aqui, olha. Olha, irmão. Abre o modelo para a gente ver aí. Eu gosto assim, quando o fornecedor mostra para a gente o modelo. Olha aí. Vira aí, vamos ver que tamanho é essa aqui. Essa é a 46. 46. Olha, você usa a 46. Olha que bonita, gente. Esse é o modelo. Fala um que está vendendo bastante aqui, pessoal. Vem para procurar, para buscar, por exemplo. Esse é um deles, né? Com os botões, né? E tem mais escura dos botões também? Tem. Tem mais escura de botões. Olha isso. Está aqui, olha. Mais uma aqui. Essa aqui é outra 46. Muito bem. Está aqui. Maravilha. Muito obrigado, viu? Sucesso. E quando você ligar para cá, já fala, ó, fico com o Fernando, gostei do seu produto. E aí, conversa com eles. E está aqui. Olha essa aí com a abertura na frente, gente. Olha aqui. Olha aí, gente. Tem muita gente me pedindo um shortinho. Daquele de 5 por 100. 36 até o 44. 36 até o 44. O shortinho é 5 por 100, gente. Olha aqui, ó. 5 por 100. Vende muito, hein? Vende muito. Olha mais uma saia rodada aqui. Pega mais um shortinho aqui. Deixa eu mostrar aqui. 5 por 100, gente. Vai até... Que número? Do 38 ao 44. É aquela... É a modinha de chiadinho. Olha aí. É aquela moda que você queria. Gente, pessoal, vem aqui, compra. 5 por 100. Coloca na loja para vender. Com preço, um lucro bom, gente. Então, vem para o Brás. Ou então, vai pedir para eles correm nos ônibus. Vem conversar, porque aqui sai negócio bom, hein, gente? Com certeza. Bom, sei que você gostou do vídeo. Aí, um ponto novo para vocês. É a Padre Bento, essa praça aqui. Com bancas novas. Que eu sei que você que veio para São Paulo, com certeza vai passar a visitar. Deixar aquele abraço para todo mundo. Deixa aquela curtida. E se você tem alguns amigos, amigas que também fazem compras, compartilha o vídeo com todo mundo. E, é claro, até a próxima, gente. Vou deixar no final aí vídeos para você conferir aqui do nosso canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui com o Fernando Carrel. Abraço, gente. Tchau.